6 minutos, 19 horas e 16 minutos, uma câmera de segurança acabou flagrando o motociclista saindo voando em um acidente. Foi na marginal da rodovia BR-323, em Umarama. O motociclista teria sofrido apenas ferimentos moderados. Ele acabou sofrendo algumas escoriações e acabou fraturando o ombro. A equipe do SAMU de Umarama foi acionada e deu atendimento ao rapaz. A imagem da câmera de segurança é impressionante, mostra aí o momento em que o motociclista é arremessado após a batida. Incrível o acidente e como ele sobreviveu. Apenas com ferimentos leves, né? Parece um boneco sendo lançado. Incrível, incrível, incrível. Deixa eu ver novamente ali. Deixa eu ver novamente ali o momento em que é lançado. Olha só, ele fica caído, rapaz, para o carro ali no momento do impacto. Que jude ação, né? Graças a Deus, apenas ferimentos leves. Olha ali, vai dar pra ver novamente. O carro vem, o motociclista acaba atingindo ali. Meu Deus do céu, né? Agora vem...